Eita! Desde quando eu não atualizo o meu estabogás? Espera aí, espera aí só um minutinho Olha só a parceria com o Smurf Olha só que da hora, mano Mano, meu Deus Que isso? Que isso? Tem um novo mapa, galera Tem um novo mapa Oxi! Nossa, tem um novo mapa, galera Bora ver aqui notícias aqui Bora, filho, carrega nova roda de Halloween Ah! Mano, que skins são essas? Nossa! Caraca, meu irmão Caraca, hein? Nossa, que da hora, galera Sai, mano, sai Que da hora, galera Sai uma nova atualização aqui, galera Saiu? Sai Que da hora Mano, que da hora Olha isso, cara Mano Mano do céu Ah! Nossa, que da hora Olha isso Mano Nossa! Olha isso, galera Olha o estabogás Tá fazendo a parceria com os Smurf Mano Do céu Que da hora, hein? Que da hora, galera Esse daqui É que nem mapa lá, né, galera? Bom, galera Vamos jogar aqui O evento dos Smurfs, galera Mano Nossa Mano Ah, eu vou ficar rico Que da hora, hein? Que da hora, galera Mano, bora jogar aqui O evento dos Smurfs, galera Olha só isso Que da hora Uau! Nova roleta, né? Que eu não quero gastar, né? Então só bora aqui Jogar o novo mapa dos Smurfs E... E... E o novo evento, né, galera? Bora, mano Que da hora, hein? Que da hora Eita! Nossa Que mapa é esse? Ei! Ai, o que é pra fazer? Oxi! Oxi, o que é pra fazer nesse mapa? Oxi, eu não entendo, não Não entendo, galera Ai! Ai! Ai, eu tenho vida Eu tenho vida, mano Ai, eu não entendo esse mapa, não, galera Me ajuda aí Comenta aqui nos comentários O que é pra fazer, galera Ai, tá bom Calma, calma Ah! Pera aí Pera aí, galera Já já eu explico Ai! Ai, Zeramanga Ai! Nossa! Ai, que da hora, mano Olha que da hora Ah, não Só tenho duas vidas Mas calma lá, galera É novo mapa, mano É novo mapa Não sei jogar, galera Novo mapa, tá bom? Novo mapa Nossa, mano Mano Ah! Entendi Vai, vai, boneco Meu Deus Trocar de skin Cadê? Não vou nada Nossa! Ai, ai Ui! Ui! Não, 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 não Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Nossa, mano Nossa! Nem começou o jogo direito Ai, 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 ai Ai, o que que faz? O que que é? O que que é pra fazer aqui, jogo? Mano, do céu Eu não sei o que que é pra fazer Olha aí Ah, meu jogo travou, mano Meu jogo travou Olha isso Tá até bugando Ah, galera Mano, que mapa é esse? Ah, gostei Vai, gostei Mano Eu gostei desse mapa, galera Mano Ah Ah Eu entendi, galera Eu entendi Mano, eu entendi o que que é pra fazer, galera Você Você não vai te tocar no negócio vermelho do carro Ah E daí você Tem cinco vidas E daí você não pode perder essas cinco vidas Legal, mano Parece aquele menino lá Ligão Bora de novo, galera Bora de novo Bora Ih Bora E olha a fumacinha, né Tá bom, galera Galera, me desculpa lá, tá, mano É que eu não sei jogar o mapa Pô, galera É um novo mapa, tá É um novo mapa Pra gente me dar soco Nem eu sei dar soco nesse mapa aqui Aí toma E chama Nossa, galera Que da hora Galera, olha Tenho que falar Ai, mano Bom, pelo menos eu tenho quatro vidas, né Eu gostei desse mapa Ai Ui Ai E a Zé do Mango Tá bom, tranquilo Você tem que desviar desses carros Ó o carro dando drift Ó o carro dando drift Galera Vocês viram o carro dando drift? Era assim Vocês viram? Ó aí, de novo O carro dando drift Meu Deus O carro dando drift, galera Nossa Cara, mano Esse mapa é muito louco, mano Ai Ah Perdi É na paz, irmão Fica com Deus Ai Ai, mano Vai, vai, boneco Bora, bora Bora, vai, vai Isso Isso Vai Isso Isso Olha que da hora, galera Olha que da hora Ó o carro dando drift De novo Ai Ah, não Eu ainda tenho vida Eu ainda tô Mano, eu achei que eu ia Eu achei que eu perdi, mano Eu tenho vida Eu ainda tenho vida Receba Amor de Deus Mano, galera Mano, quando Quase que eu perco Eu ainda tinha uma vida Eu achei que eu ia Eu achei que eu perdi todinho Galera, eu esqueci Que tinha vida Ai, galera Eu gostei desse mapa, mano Eu gostei desse mapa Mano, você viu o novo lobby Do Stamogás, galera O Stamogás tá fazendo A parceria dos Smurf Olha só que da hora Galera, eu gostei desse mapa, mano Olha Eu tenho que falar Ó que da hora Essas skins Aí Toma Paraguai Paraguai não é com isso não, tá É com I, tá É com I Galera Mano, olha essas skins novas Tem skin de Halloween Ai, não me Não 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 me dá soco Paraguai Não me dá soco Aí, bora brincar aqui com os cria Tá bom Bora brincar aqui com os caras Olha Beleza Beleza, galera Mano, tem skin do Smurf Ai, eu vou pegar essa skin, galera É Eu vou pegar essas skins, galera Cê é louco Vou pegar, galera Eu vou pegar essas skins Eu vou pegar essas skins, tá Bora dançar aqui Toma Vou pegar essas skins Sai E o Paraguai Tá na maldade Que mandou Ah, mano Que que foi isso Mano, parece que estourou uma bomba Mano, parece que estourou uma bomba Nossa Meu Deus Parece que estourou uma bomba Deixa eu pegar o negócio aqui Depois a gente volta a jogar de novo Beleza? Bora The Other Side O nome do mapa Oxi, travou Quase que trava, galera Nome do mapa aqui é O The The Sard Sei lá, galera Sei lá, mano Sei lá como é que é o nome do mapa Aí, bora Bora Tô com cinco fases Quer dizer, vida, né Não me passou Não Ah, mano Mal comecei, mano Mal começou o jogo E já tô é perdendo Oi Ai Ai Que que é esse negócio verde E é cloro, é É cloro Ô, tô jogando cloro na rua, mano Não pode não Tô jogando cloro aqui na rua Tô jogando cloro na rua, galera Credo Tô jogando cloro na rua E sei lá se é cloro Ó o carro dando drift Mano, esse mapa Ó, mano Que Não tem problema Eu tenho Eu tenho três, vira Mano O que o Estabogás fez nesse mapa É mó da hora, mano Gostei Eu gostei Perde aí, galerinha Do Tico Tego Perde aí, Tico Tego Oxe, galerinha Do Tico Tego Sai fora Bora Ai, 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 ai Ah, mano Tenho duas, vira Mas eu sou Mas calma lá É novo mapa, mano Novo mapa Novo mapa, galera Novo mapa aqui, beleza Novo mapa Com a parceria Dos Smurfzinho Ah, não, cara Ai 16 É pra perder 16, mano Pra perder 16 Ai Pra perder 16, cara Bora Vai, vai Eu vou ganhar Eu vou ganhar Sou melhor Ganhei, galera Jogar de novo, hein Agora vai vir O mapa do Rush and Hour, né Será Será, né Acho que sim, né Bora ver Gostei, galera Gostei Desse mapa Bora ver Aí, veio o Rush and Hour, galera Vem o Rush and Hour Bora de novo E naquela hora Eu perdi Ah, galera Sabe por quê Sabe por quê Eu vi um negócio Que parece Com uma bomba É que É que Seu novo emote De raio Nasquelas mãos Sabe, galera Sabe Aquele emote Com as mãos De raio Sabe, galera Sabe, né Você sabe, né Não preciso falar Olha, galera Que da hora Essa skin, mano Que da hora Olha, tá vendo Tá vendo Olha, galera Esse emoji aí Esse emoji aí Esse cara aí Acabou soltando, galera Mano Bem da hora Ah, eu não peguei Essa skin de coelhinho, galera A skin de coelhinho Já foi embora Nem esperou por eu, né, galera Que eu vi ali, né Que eu vi ali Olha aí Tem a Smurf, tá bom Tem a Smurf E vem um mapa que eu amo Block Dash Endless Galera Bora zerar, mano Eu quero zerar com alguém, galera Eu quero zerar com alguém, mano Nossa, mano Nossa, mano Ó Ó Não dá suco Não, mano Olha aí, Smurf Oi, Smurf Nossa, que da hora Tem skins dos Smurf, galera Gostei muito dessa atualização Do Stable Guys É dizer Dessa parceria, né Essa parceria A gente ainda tá na 0.50 Na 0.57 0.1 Ninha Tá bom, tranquilo Ah, já perderam dois Mas esses caras aí Demoram a perder Ô, não é pra demorar a perder, certo? É, demorar a perder mesmo, hein Demorar a perder No Block Dash aqui A perder, né A perder Bora Até usar o emod aqui, né Até usar Bora, boneco Ô, meu boneco Foi devagarzinho, mano E daí foi Caracas Que da hora Que da hora, né Eu sei o que é da hora Ah, eu ia dar bloco No outro cara Aê, passei No espinho Quer dizer, eu não passei, né Eu só não usei o emod Quebra com a rasteira, né Beleza Cadu de Caju Que estranho, mano Que estranho o nome do cara Cadu de Caju Puxa, ele acha Sabe por que ele colocou esse nome? Ele colocou esse nome Porque acha que é rima Acha que é rima Cadu de Caju Isso, mas foi de F Não revela, amiguinho Meu Deus Só tá eu E o Mr. Beast Dourado Bora, Mr. Beast Bora, Mr. Beast Tu mora É Bora, Mr. Beast Eu vou pros Estados Unidos Te conhecer Nova York Mentira, não vou nada, né Só que eu não vou crescer Ser adulto, né Ser adulto Bora Bora, tá bom Ai, onda 18 Onda 18 Bora Bora, bora Bora Onda 18 Ai, mano Tô com medo Mentira, tô nada Tô nada Sou medroso, não Mr. Beast Ferrou Ferrou, Mr. Beast Ferrou Não Mano Mr. Beast Você é muito bom, tá Mano Eu te agradeço Mas bom, galera Esse aqui foi o meu vídeo De jogando A nova atualização Do Istanbul Ou quer dizer A nova parceria Do Istanbul Que é A dos Smurfs Beleza Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Beleza, galera Tamo junto Falou E fui Já peguei uma recompensa Lá no evento, hein Bem da hora